Olá, titias e titios! Tudo bem com vocês? Quanto tempo, né, gente? A gente tá meio sumidinho por aqui. Por quê? Por quê? Os nenéns tá bem dodói, gente. Mas agora eles tão bem melhorzinhos. Nós estamos indo passear, porque tão bem picadinho, sabe? Tão cansados de ficar em casa, né? Nós vamos lá no Rio do Ouro, um bairro muito gostoso, de onde eu e o papai cresceram lá. Nasci no Rio do Ouro e minha vida toda foi lá. Então vamos passear. Hoje o papai que vai de volante, dirigindo. E eu vou colocar o celular aqui pra vocês acompanharem tudinho com a gente. Aí! Então vamos? Deve dar um pouquinho, porque o carro é um Uno, né? Oi, filho! Todo duro. Você quer mais? Ô, Miguel! Dá pra Nana, Miguel! O Miguel é esperto, ele pegou o saco pra ele. Um sacquinho de biscoito. Aí, melhorei aqui pra vocês verem. Nós vai num Rio, gente. Muito lindo. O neném não pretende entrar, né? É. O neném não pretende entrar. Aqui, vamos lá. Voltando, né? Com a... Como que fala? Da temperatura? Temperatura de hoje, Paloma, no Caraguatatuba. Temperatura de hoje, gente. 34 graus. Olha aí, viu, gente? Muito calor aqui. E é abafado. Tem meses que não chove aqui no litoral aqui de Caraguatatuba. Enquanto isso, né? Infelizmente, lá no bairro do... Na cidade de Mato Grosso do Sul, tá chovendo muito, né? E acabando com... Tendo destruições lá. Todo mundo perdendo as coisas. Todo mundo perdendo as coisas. Muita família. Muita casa. Muita ação. E aqui não chove. Mas é isso, né, gente? É o... Mãe! Deus sabe de todas as coisas. Então, vamos lá. A gente tá pegando desde o caminho aqui da minha casa mesmo. Que fica no Getuba. Que fica no Getuba até o bairro do Rio do Ouro. Gente, eu espero que a memória da câmera, do celular, dê pra nós ir certinho até lá. E quando eu chegar em casa, eu posto pra vocês. Porque a internet do celular não é muito boa. Mas eu prometo postar hoje, gente. Será que tá vibrando muito aí, pessoal? Então, toque aí. Manda mensagem aí pra nós. Tá vibrando muito? Como que tá aí? Nossa, mãe tá sol, hein, Dani? Tá sol na Mariana. Tem que abaixar o capo dela. Vou tentar abaixar. Vai pegar o túnel ou não? Pega o túnel. E daí nós já saí lá no Rio do Ouro, né? Completamente. Agora seria mostrando o bairro, né? Não, vai pelo túnel ou não vai voltar. Apesar que não sei se nós vamos filmar, né? Eu esqueci uma coisa em cima do capo. Não. O celular que o homem tá valendo de cima. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Hoje é quarta-feira? Nossa. Hoje é quarta-feira. Tá tranquilo aqui hoje. É, não tá movimentada a pista. Ai, o bebezinho nasceu hoje. Nossa, Dani. Três quilos e setecentos. Hoje nasceu um dos sobrinhos da Paloma. Hoje nasceu o Matheus, meu sobrinho mais novo, integrante da família, bebezinho. Era o da Raíssa, né? Era o da Raíssa. Agora é o dela. Da Daiane. Da Daiane. E hoje é aniversário do Tio Weather. Parabéns, Tio Weather. Felicidades, meu cunhadão. É, hoje nasce um bebezinho e hoje é aniversário do meu irmão. Meu Deus, Dai, que coisa mais linda. Que Deus abençoe muito. Ele é muito grandão. Gente do céu. Olha isso. Que bebê enorme. Mas já parece coelha. A carinha. Parece coelha. Gente, é a mesma coisa do Ilha. Ficar no oxigênio um pouquinho. Acho que é normal. Acho que é normal ficar. É. É normal, Dai, ficar um pouquinho no oxigênio. É normal pra ele. É bom pra ele, né? Pra poder... Não ficar cansadinho. E porque ele é muito gordinho. E porque ele é muito gordinho. Muito fofo. Nossa. Mas olha aí, Daiane do céu. É a cara do Ilha. Que coisa linda. Que coisa linda. Essa daqui já é marginal, não é, Dani? Essa é a serra principal. Essa é a serra principal que pega pra, tipo, se você vai pra Ubatuba, tá... É a via principal, né? É, via principal. Todovia. Todovia. Se você for pra Ubatuba, você vai pegar ela. Qual é a outra cidade que é pra lá? Seu Sebastião. Não, Seu Sebastião não é pra cá. Ah, seu Sebastião, você fala? É, pro lado de Ubatuba. Pro lado de Ubatuba é... Nossa, eu não conheço nada pra lá. Ah, Rio de Janeiro, né? Seu outro cidade, sei. Rio de Janeiro. Ah, passa tudo pra... Taubaté. Taubaté é pra cá. Tá, passa a lhe lá também. Aham. Quem já passou nessa serrinha aqui? Indo pra Ubatuba? Deixa aí nos comentários. Quem já passou aqui nessa serrinha e conhece essa serrinha, gente? Quem não... Faz tempo não, que não passa por aqui. Agora vai ver que agora abriu a TV e acessa o nosso túnel agora que sai a ligação a várias cidades lá pra cima do Rio Grande do Campo, mas é rápido, né? A serrinha mais antiga da Nicaragatatuba, agora é só pra descer, não sobe mais. Pra quem não sabe. Agora, pra subir a serra, não sobe mais, só pelo túnel. Desde que o quê? A língua está lá embaixo lá. É, não é? Vai pelo túnel? Tem aqueles olhos do médio aí, porque caso você puxera para o centro de Caraguá, você Se você passar por aqui, você não tomar cuidado, você sobe a serra. Tem que pegar a mão de lá. Na descida tem que pegar a mão pra direita. Já pega pro centro de Caraguá. Então você vai ter que dar a maior volta. Olha que bonita a paisagem, pessoal. Aqui é linda demais. Do lado esquerdo aqui dá pra ver o centro do Caraguá, da praia, da cidade um pouco do alto. Mas a natureza da vegetação também. Tá longe. Bem longe. Olha que bonito que ficou. Aqui embaixo aqui, ó. Tem esse pontilhão aqui, que é o viaduto, né? E a cidade é o bairro. A cidade é o bairro. Cantagalo. Olha que linda essa paisagem. Pode ir pra mão de lá, se quiser. Pode brincar com ela. 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 O suporte, quando a câmera está no suporte, é tremendo bastante. Essa rodovia aqui, esse Dunion, ele é novo, não é Dani? Não tem nenhum ano que liberou ele, não tinha gente. Daqui está ajudando muito os turistas que vêm para cá, que é muitos. Aqui é 80. Daí a pessoa pode vir para cá, não precisa ir pelos bairros, está vendo? Acho que é melhor fazer duas partes, né amor? Indo no caminho, quando a gente chegar lá, daí a gente começa a outra gravação. Sim. Porque as vezes a pessoa só vai conhecer o rio, as vezes a pessoa vai conhecer. Aqui a gente já está em cima do bairro do Ouro, praticamente. Se eu continuar reto lá, eu vou para a rodovia, para poder ir para São José, São Paulo. A hora que vai ter acesso ainda, a rodovia vai ter acesso a São Sebastião, direto também, igual está aqui. Está em obras ainda, não foi aberto ainda, não foi liberado ainda o túnel e a pista para ir para lá. E aí vai ligar junto. Ali a placa é em cima ali, se eu continuar reto, eu vou para São Paulo. No caso, eu vou entrar para a direita aqui, para ir para o do outro. Para ir sentindo a pista antiga, a que desce só, não só. Não, não. Vamos lá Eu não entro Eu não entro Eu acho que era um alentado rosmão Eu não acostumo não, né? Aqui é 50 só Esqueci, andar 80 e estou lascado Não acostumo a ir na serrinha com 100 Não tem 80 não Porque saiu dela só 50 É, aqui já que é próximo de bairro Daí é só 50 Máximo 60 Olha lá, é 50 Parece que já mora aqui, né? Já sabe onde ficam os ladares, as placas Onde funcionam, onde não funcionam É, onde só é Pra enganar só Porque não funciona Pelo menos você nem acha, né? É, nunca chegou um multa pra nós Eu acho que vai tremer mais quando chegar no bairro, hein? Tremer? É Vamos dar devagar Bem-vindo ao Rio do Oro Bem-vindo ao Rio do Oro Bem-vindo ao Rio do Oro, gente Aqui que é a entrada do Rio do Oro Claro que aqui tem duas entradas, né? Por aqui e lá por baixo É Aqui nós já estamos no meio do Rio do Oro É mesmo, né? Já estamos no meio No meio do Rio do Oro Aqui nós estamos no meio do Rio do Rio do Oro Aqui nós estamos no meio do Rio do Rio do Rio Aqui nós estamos no meio do Rio do Oro E agora nós estamos no meio do Rio do Oro E agora nós estamos em um parzinho E agora nós estamos em um parzinho Você vai no Rio do Oro Quer ir lá só dar uma olhada? É, vamos lá pra conhecer, né? Você está lá na... Não, então Nós morava ali naquela rua de frente daquele mercado ali, né? Que ia reto ali antes de eu fazer a cruva agora e a prova morava ali, literalmente quando era pequena. Pior, quando era pequena e nossa primeira casa quando nós moramos juntos. É mesmo. Gente, quem tá sentindo falta da Sofia, ela tá na escola, ela estudando quase da tarde, ela não trouxe ela. Aqui é mais conhecido como a Ilha do Sol. A Ilha do Sol. Bem-vindo à Ilha do Sol. Então, mas antigamente era conhecido como a Ilha do Terror. Verdade. Tem gente que fala que é Ilha do Terror ainda. É, se falar Ilha do Sol, tem gente que não conhece. É um bairrinho, só que ele fala que ele é uma ilha, na verdade não é uma ilha, né? Fala que é uma ilha porque ele tem a divisória do rio. Aí parece que ele não faz parte do bairro, mas é o mesmo bairro. Que é um bairro. Tá gravando ainda, né? Tá. Tá. Um bairro no lugar. Ó, deixa eu gravar um bairro. Aqui já é uma trilha, né? Que a gente pega. Era uma trilha, eles fizeram... Fua. Fua pra cá. Faz um tempo que a gente não vem aqui. Faz tempinho. Faz bem gostoso aqui, ó. Nosso carro é um Uno, né? Possui uma renegade. Não vai subir lá? Acho que não. Ai, que bicho é esse correndo aqui? Lagarro. Tá bom aqui mesmo? Esse é o eletro meu. Quer ir lá dar uma olhada? Deixa eu ir lá ver. Vai estar falando alguma coisa aí. Não, leva o celular pra gente conhecer. É? É. Qualquer coisa eu não volto. Isso. Ai, ai. Vai. Solzinho no Miguel. Mariana. Cadê você, Mariana? Ei, Nando. Tá dormindo. Tá? Levanta um pouquinho o capô aí pra... O pessoal ver a Mariana. Deixa eu ver. Ei, Mariana. Eita. Tá gripadinha. A gente tá aqui passeando com o neném. Vamos ver como é que tá o barrinho aqui. Vamos ver como é que tá o rio. Nossa. A gente já subiu aqui. Ele lota de gente Tem um barzinho bem ali Tá com as cadeiras ali Vai ficar um esquema de comprar cerveja Tomar água, as coisinhas pra comer O rio teve umas chuvas aqui Um tempinho atrás já Levou rua Inundou umas casas aqui também Aí estragou o rio Não fica zoado Que lota de gente Um gás gostoso, cheio de árvore Aquela trilha ali vai embora Vai pelos próximos poços Olha a água limpinha Nossa, já era a pedra daqui né Tinha uma pedrona aqui né Que os caras pulavam de cabeça Já era Vamos chorar que ela foi parar Bem ali na ponta daquele pau ali Tinha uma pedrona na beirada Onde a turma saia correndo daqui de cima E pulava na água Vai que toque Que chique É o rio É o rio Cungoencho aqui também Tá pra vocês viu Ele quase que sobe aqui em cima Aqui ó Ele chega mais ou menos Deixa eu ver É Chega ali assim ó Até lá Até lá Até lá Amém. Amém. Você trouxe repelente? Hã? Trouxe repelente? Não, sim. É, não sei. O Zinho aqui tá legalzinho também. Quer ir você lá dar uma olhada agora? Abre aqui. O que que você acha? Ou a gente fica um pouquinho aqui e depois vai pra lá. Mamãe. Quer pegar um? Pega o outro. Vou colocar o celular aqui filmando, tá? Vamos ver se vai achar um lugar legal pra colocar o celular. Esse gado aqui vai. Não tem que atrapalhar o pessoal.